Henrique, eu queria fazer uma pergunta para você, que um ponto importante aí, que foi divulgado nesse último fim de semana, é a ameaça de greve por parte dos caminhoneiros, né? Eles declararam estado de greve desde sábado e prometem uma paralisação nacional a partir do dia 1º de novembro, caso o governo não atenda às reivindicações. A categoria, ela pede respeito ao piso mínimo do frete, aposentadoria especial e mudança na política de preços da Petrobras para baratear o custo do combustível. Mais uma ameaça e mais uma ameaça que pode resvalar na Petrobras. Eu queria saber como é que você avalia isso? O governo, ele vê potencial da greve avançar? Aliás, Eric, eu queria também estender essa pergunta tanto para o Cabral quanto para o Gani, mas queria começar com você primeiro. Muito bom ponto, Dani. Hoje eu acordei com mensagens de clientes institucionais perguntando justamente isso, que pé que estão as negociações dentro do governo com os caminhoneiros e eu vou ler aqui, vou abrir esse espaço aqui para ler o que o Ministério de Infraestrutura me encaminhou como resposta e lembrando que o Ministério de Infraestrutura é quem está fazendo esse link diretamente com os caminhoneiros. Então, só para colocar todo mundo na mesma página para vocês verem como é que está o termômetro disso dentro do governo federal, tá? A resposta foi a seguinte. Olá, Eric, não vamos nos pronunciar hoje. Mais uma vez, peço cautela em relação a essas informações, as informações que você comentou, Dani. Estou no Ministério desde 2019, já foram 16 pretensas chamadas de greve por essas mesmas lideranças. A verdade é que não existe legitimidade alguma nessas entidades, junto aos caminhoneiros autônomos, que são uma classe muito difusa e diversa. A nota é maior que foi encaminhada, mas sempre há esse ponto, Dani, que é uma peça-chave dentro desse puzzle. A gente vê movimentos de alguns caminhoneiros e a gente nunca sabe qual o tamanho dessa legitimidade dos caminhoneiros, qual o tamanho da representatividade desses caminhoneiros para fazer essa paralisia. Conversei também mais cedo com um representante de entidades, caminhoneiros mais focados aí em São Paulo, que tem aí um grande número de associados, e eles disseram para a gente que não há previsão por parte deles de aderir a essa greve. A gente pode ver ali no dia 1º paralisações pontuais, pode, mas pelo que a gente tem visto, não vai ser nada generalizado como a gente viu ali em 2017, tá, Dani? Lembrando que em 2017, ali no governo Temer, houve aquela paralisação nacional, o contexto era a questão dos combustíveis, era a questão aí do diesel, e ali realmente houve um estrago muito grande, um impacto muito grande dentro da economia como um todo. Mas a gente tem visto que não é, neste momento, no dia de hoje, uma das maiores preocupações por parte do governo, que está monitorando, e não há uma adesão ainda ampla com relação a isso. Lembrando, só nesse ano a gente viu umas duas ou três vezes as tentativas de paralisação, inclusive naquela última, 7 de setembro, eu me lembro que eu estava lá no Congresso, e você falou, ó, tem os caminhoneiros chegando aí nas planadas dos ministérios, a turma vai tentar entrar, ali eram fatos isolados. A gente pode ver novamente alguns fatos isolados pelo Brasil, mas eu acredito que não vai ser um efeito em cadeia, não. O Gani e o Cabral podiam comentar também a respeito disso, vocês acham que também é só um... sei lá, uma... Fogo de palha. É, acho que essa é a... É, eu sigo o voto aí do relator Eric, né, e só complementando que se tivesse uma greve dos caminhoneiros, seria muito ruim para o país, né, obviamente, isso no governo Temer, aquela uma semana lá, teve um impacto mais ou menos de 0,8 pontos percentuais no PIB, ao invés de o país crescer 2, crescer 1,2 por conta da greve dos caminhoneiros, mas eu estou com o Eric aí, acho que é... Enfim, é muito pontual, é muito disperso esse movimento, né. Só um dado curioso, na greve dos caminhoneiros, eu fui dar lá no interior de São Paulo. Não tinha como voltar, eu fiquei preso lá dois dias de falta de combustível. Nossa. Não tinha como sair da cidade. Que beleza, hein. É. Ainda bem que pagaram hotel para eu ficar lá sem fazer nada, porque não tinha, não tinha combustível. Nossa. Tem um fator que conversa também com essa realidade que a gente está falando econômica, mais uma vez, de inflação, etc., que a gente trouxe no início do bloco, que é a paralisação, como o Gani falou, tem um impacto monstruoso na economia, agora no curto e no médio prazo. E o governo não tem interesse disso, tá? O governo não é interessante, e a gente tem que lembrar que ali, no dia 8 de setembro, logo na sequência do 7 de setembro, teve aquela grande movimentação por parte do Bolsonaro, e da turma que apoiam ele, o Bolsonaro entrou em campo para tentar aí desfazer qualquer movimentação dos caminhoneiros, mandou áudio, mandou o ministro, mandou todo mundo. Então, assim, para o governo não é interessante ter essa paralisação, e tendo a sinais de avanço, Dani, eu tenho certeza que a gente vai ter uma negociação ainda mais dura aí com relação a isso. Então, pode, como eu falei, pode ter questões pontuais, mas não acredito que vai ser nada em cadeia. E essa turma que eu conversei, que é representante de caminhoneiros, especialmente aí na grande São Paulo, a gente tem que lembrar que São Paulo é um grande eixo. Se ali o fluxo estiver ok, pode ser que isso, então, não atrapalhe as demais regiões. Então, vamos esperar, mas ainda está uma coisa muito insípida, e muito dentro dessa questão, de alguns se colocarem para ganhar até a exposição na mídia, para se colocarem como uma liderança dos caminhoneiros, mas essa é a grande dificuldade dessa classe. Eles não têm essa liderança, então é muito difícil ter uma única pessoa para comandar todo esse processo.